Entre um pavilhão e outro, a gente tem aqui algumas coisas temáticas. E olha aí, o ambiente recriando a época, com bombas de gasolina, com geladeira. Estamos no meio de um posto de gasolina da época, uma sessão de miniaturas enorme aí. Caramba, tem tudo aí, mas tem coisa nova também. Enfim, e o Romizeta, né? O Romizeta, 158. Para quem não sabe, você entra pela frente nesse carro volante aí, tudo junto. Nada pode ser mais perigoso do que isso. Enfim, muito bacana a iniciativa deles. Esse museu não está muito badalado, é estranho, não tem ninguém aqui. Eu estou no plano sábado, hoje é dia 3 de agosto, não tem ninguém. Daqui a pouco, vamos mostrar essas outras preciosidades aí. Sérgio Porfírio, repórter para o Automotivo Cefete aí.